Fala galera do INTEGRAL TV, eu Fabrício Faschlock, treinador da ARKNESS. Expert Gabriel Caminici. André Pagé. Estamos aqui hoje nove semanas por World Classic. Vocês vão conferir o treino do Monstro Marcelo Cruz. Academia overall aqui, vamos mostrar a estrutura pra vocês. Marcelão já está lá aquecendo, tomando aquele pré-treino. E hoje o bicho vai pegar. Monstro. E aí, Monstro? Boa, Monstro. Tá pronto? Tô aquecendo aqui, finalizando. Mandou pra treino já? Já, tô tomando ali, ó. Como que foi do viagem? Pô, foi tudo tranquilo. Parte articular, como que tá? Tudo bem. O ombrão, tranquilo. Tudo certo, preparado pra começar. Só então. Vai puxar um treinão pesado de ombro, vamos começar. Basicão, desenvolvimentão, com halter pesado. Gabriel, comenta pra galera como que tá a dieta do Marcelo. Já vai lá pro ombro. Faz, né? Mas ele tá comendo sete mil calorias, mais ou menos. A gente tá tentando ao máximo segurar o carbo pra ele treinar bem. Porque o Marcelo é optomorfo, não parece mais. Então, a gente tira o carbo, o peso despenca e o músculo dele já fica murcho. Qual é o peso dele na última competição? Foi cento e quatorze no muscle contest. Cento e quatorze. Hoje ele tá com quanto? Cento e trinta, cento e vinte e nove. Cento e vinte e oito. E a ideia de vocês? Ah, eu falo pro Marcelo não se preocupar tanto com o peso, né? Aquela coisa. A gente vai estar na melhor condição. Eu chuto em cento e vinte no palco. Cento e vinte. Por aí. Eu não chuto. Pajé. Pajé cuidando das poses do Marcelo. Como que tá o Marcelo? Já tá aguentando segurar as poses pra fazer a confronto com o Dexter? Então vocês vão ver, o Marcelo tinha algumas questões de proporção relativas ao Marcelo. Ele tinha o dorsal, ele tinha o dorsal grande. E o vasto lateral pra conseguir fechar no X era complicado. Então agora os garotos aí conseguiram resolver o problema. Vocês vão ver os ajustes. Estamos com os ajustes diferentes, valorizando mais o glúte, valorizando mais o dorsal. Agora sim vocês vão conseguir ver o shape do Marcelo na pose e ter aquela mesma impressão que vocês tem quando ele tá treinando. Então vamos lá conferir. Vamos mostrar esse trabalho em equipe aqui. De um atleta pro que tá se preparando pra maior competição da vida dele. Vamos lá que o negócio vai pegar. Pacho, eu vi que quando a gente chegou o Marcelo ele tava aquecendo. Qual que é a recomendação pra aquecimento de um atleta desse tamanho? Ele vai chegar e vai aquecer o músculo que ele vai treinar. Aquecimento local. Ele pode fazer um aquecimento geral ali na esteira, mas o mais importante vai ser esse aquecimento local. Ele vai começar com cargas bem pequenas aqui, ser bem fecho lateral, fecho frontal. Vem pro exercício que ele vai iniciar né, no caso desenvolvimento. Vai subindo essa carga até a gente chegar numa carga boa. Eu quero chegar numa carga para o de fedale aí em 8, 10. E daí a gente fazer uns dois drops seguidos. Pra daí finalizar já o primeiro exercício. E o que é interessante observar no indivíduo que ele sabe treinar, é que dizem que o alterofilismo... 50 libras lá, monstro. O alterofilismo na capacidade de você erguer 100kg como se fosse 10. Sim. E o fisiculturismo de você erguer 10kg como se fosse 100. Exato. Então a gente observa que mesmo com o peso leve de aquecimento, já dava pra perceber na própria reação facial dele, que por mais que estivesse leve, ele tá recortando o máximo de fibras que ele pode, mas naquele proporcional... Exato. Aonde mais pega, né? Não tá balançando o peso. No ponto da dor, exato. Então ele tenta, mesmo que é um peso, digamos, ele senta que a contra-residência do peso não é tanta, mas ele adapta o contra-residência. A gente vai usar o peso pra moldar o corpo, né? Eu falo pra ele, não foge da dor, ele vai ficar naquele ponto que realmente dá dor ali, onde tá contraindo. Olha só, movimento em grande amplitude. Marcelão desce bem. Aqui vai ter também um cuidado pra não descer pouco, mas também não tem uma descida excessiva, aqui ó. Aqui seria o limite articular pra ele. Vamos mais quatro dessa, monstro. Eu percebi, acho que você pediu pra ele, desde aqui de baixo, já arremessar em direção ao centro. Isso. Então não seria nem subir reto e nem subir e fechar. Nem subir e fechar, é. Ele sobe fechando, né? Já fazendo esse movimento com o ombro. Até o controle tem que ser diferente, né? Ele vai ter o cuidado pra não descer demais e também vai ter o cuidado pra não subir demais e descansar em cima. Entendi. Porque, na verdade, essa hora que ele chegou lá em cima e fez isso, ele só tá descansando. Ele tá descansando, né? Aqui em cima, né? Aham. Aqui já não... Vai estar sob a articulação dele, né? Não vai estar ativando a musculatura. Monstrão. Mais dez libras lá. Você sentia? Quatro. 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 Duas. 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 Um só. Bora. Aí ativa, solta. Jogar uns setenta libras pra ele e derruma aqui dois dropzão. Então cara, isso é uma coisa que eu acho que o bodybuild tem que ser alto o suficiente, tipo, não com uma carga lógica, mas se você puder né, porque se for beber em grande parte das lesões acontece quando a cara recebe aquela carga aqui. Teoricamente né, o bodybuild tem que ser alto. A pior coisa que tem é alguém que vai ajudar e não precisa ajudar. Quando eu to treinando até essa carga aqui, próximo disso ainda vai, se eu vou tentar uma carga para menos repetição e bem mais alto, o lado da minha lesão daí não dá. Mas daí você pede para alguém ajudar ou não? É, daí é o parceiro de treino que está comigo né, se eu não estou com ele, daí eu nem me arrisco. Então isso é uma coisa que eu falo, o aluno devia aprender na academia desde quando ele entra na academia, porque ninguém ensina você o jeito certo de carregar o peso e tirar o devolver, você aprende a executar. E daí quando o cara vai chegando no nível mais avançado ele não aprendeu isso, até o dia que ele vai fazer essa história. Então isso aqui já tem que estar automático desde o começo. Vamos lá monstrão. Fecha um pouco mais Marcelo, fecha. Isso. Bora, forte. Boa. Vamos. Forte. Sozinho até aqui, tá fácil. Isso. Mais arranque, vamos. Três dessa Marcelo, vai. Negativo. Vai. Mais um, mais um. Lá em cima. Soltou de boa. Relaxa. Não faz o drop, ficou fácil. Vamos fazer mais uma carguinha. Aumentar mais 10 libras, descansa. Vamos. Vamos lá. Nove semanas hein Marcelo. Bora. 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 Só que fechando, explodindo. Vai. Isso. Bora. Explode Marcelo. Negativo além. Vamos. Explodiu. Três dessa. Vai comigo. Vamos. Negativo. Mais um. Fecha. Mais um. Foi. Aí. Soltou. Pega os 50. Bora. Fecha um pouquinho mais. Vai fechando e já desce. Isso aí. Bora. Lento. Vamos. Bora. Explodiu. Três dessa monstro. Negativo. Vai. Mais um. Fecha. 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 Vai. Aí. Bora. Já vai. Essa aqui. Finaliza aqui. Bora. Negativo. Vamos. Controle. Controle. Bora. Três dessa. Entrou a ajuda agora. Vai. Negativa. Bora. Mais uma. E mais uma que dá. Vamos. A última. Fecha. 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 Isso aí. Excelente. Finalizado o primeiro exercício. A ideia desse primeiro era um exercício com mais cargos. Um exercício mais básico. Sem tanto segredo. É descer e empurrar ali na angulação certa. E agora a gente vai focar com a GF. Do que você tem visto no shape do Marcelo. Você acha que a gente tem que priorizar agora e falar para a galera. Mais fecha lateral. Mais frontal. Nessa parte de ombro. Que é o que a gente tem que olhar. Olha. Eu iria pro frontal agora. Frontal? Frontal. Faz um semi-relaxado pra gente e mostra. Mais frontal do que lateral. No momento assim, né, que acontece assim, ó. É importante falar, pessoal, que acontece assim, ó. O atleta, como que a gente faz pra ver um ponto fraco no atleta? O atleta que já foi campeão, que já virou profissional, não é assim... Como é que tem um ponto fraco? Senão não tinha cheiro, não ele chegou. Então o ponto fraco, ele aparece por causa do ponto forte. Então a gente vai identificar aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente olha aqui no Marcelo, até quando ele acabou de treinar isso, a gente vai ver aqui o deltóide lateral, certo? Aí a gente vai pensar assim, e eu deu toda a porção, mas principalmente o lateral, porque é o lateral que vai dar aqui o contorno da silhueta. Olha o tamanho dele, certo? Aí ele vai ficar aqui, aqui está o deltóide posterior, né, então a gente vê o tamanho, então aqui, né, não é que esteja pequeno, mas então se a gente criar mais, ó, uma porção aqui na frente, essa seria a ideia. Então vamos lá, vamos focar, jogar dois específicos pra frontal, bem isolado, e depois a gente analisa de volta o shape. Ele girando, tá? Vai lá. Uma postura, vai. Subiu. E faz o pico de contração. Vai, então aqui o pessoal pode observar, olha aqui os peixes dos meus costos, né? Boa, monstro. Já sobe. Esmaga. Subiu. Subiu. Comigo, vamos lá, comigo. Vem, vem junto, vem junto, vem. Três. Desceu, desceu lá em cima, mais três, vem. Negativa. Bora. Mais um. Sobe bem, vamos. Aí. Legal, uma coisa interessante, né, Paz? A gente, olha, se o deltóide anterior não é só responsável por isso. Quer ver uma coisa, tá legal? Fica de costas, vinha aqui pra nós, faz uma mão só no cubíceps, tá? Olha aqui, ó. É o deltóide anterior que dá esse contorno aqui na pose do cubíceps, né? Então vejam, e ele é tão, ele se torna aqui tão poderoso, por isso que o atleta aqui no final da pose, ele projeta um pouco o cotovelo pra cima, pra linha do bíceps ficar acima da linha do deltóide. Mas olha como ele é poderoso. Então é esse músculo aqui, né, muita gente, ah, mas é o deltóide anterior, mas olha como ele compõe a silhueta da pose aqui. Bora, monstro. Bem lá no alto. Subiu. Lá em cima, vamos, vamos. Mais uma sozinho, lá em cima. Entrou a ajuda. Bora. Três, negativa. Duas, negativa. E a última. Aê. Boa, monstro. Fiu só a execução do exercício? Reparem que o Marcelo, ele desce o halter mais ou menos até a altura da coxa aqui dele, olha aqui. Ele vai descer mais ou menos até aqui. E sobe girando e fazendo pico de contração. Se ele desce mais do que isso aqui, ele acaba descansando lá embaixo e aí ele consegue dar a famosa roubada. Olha aqui, olha o músculo desse teu, olha. Olha aqui, olha, como ele já, agora se a gente for olhar, lógico, a gente já observa aqui que o frontal apareceu e aqui a gente já não vê mais aquela questão de ficar mais reto, olha. Então acontece, talvez se a gente tivesse começado o exercício pelo frontal, a gente teria visto o frontal prevalecer e chegado à conclusão que, mas eu fiz o turismo, é isso mesmo. Isso que é o legal do turismo. Bom, monstro, mais uma. Vamos lá. E isso que é interessante também, a gente vê na hora de aquecer, não é? No palco, o aquecimento pré-palco. Porque o aquecimento é pra trazer sangue pra região e dar pump aonde você precisa de mais volume. Você tem um volume de sangue no corpo, você não tem infinito sangue. Então, você vê o cara vai aquecer dorsal, peito e o ombro. Isso, vê pra onde que vai. E aí, e ao mesmo tempo dele que tá querendo comer, e todo o fruto sanguíneo pra tá... E tem coisas que se aquecer, esconda os cortes. Vamos lá, monstro, bora. Sobe e segura. Bora. Já sobe, já sobe, meu amor. Vai sozinho ainda, tá fácil, tá fácil. Negativa. Bora. Ajuda. Vem comigo, vem comigo. Negativa. Bora. Segura. Mais um. Soltou. Fica aí, respira. Cinco. Quatro, segura. Três. Vamos lá, monstro, bora. Bem feito, esquecedor. Resultado, vamos. Segurando alto. Boa, vem comigo. Bora. Dois. E mais um, mais um. Aí, boa. Vou colocar mais um pra fechar lá do frontal. A gente agora vai colocar um... Um bastante contração, sem deixar ponto de relaxamento, um bem específico, bem técnico. E daí o Pajé vai analisar de volta pra gente. Pessoal, aqui, ó. Estão olhando aqui. Então a gente consegue perceber já que, ó. Já ativou. Tá? Então agora nós temos também, ó. Nós temos dentro tanto a largura quanto a profundidade, tá? Então vamos pensar se o árbitro ele tá jogando fogo. Então ele quer achar aqui a maior largura e também quer identificar a profundidade. Então a largura é o cara mais volumoso. A profundidade é a definição. E ele quer esse melhor equilíbrio. Ele vai querer o cara maior e mais volumoso e mais definido que o salhado tiver. E agora, Pajé? Vamos lá, mais um frontal, monstro. Quem acompanha bastante o canal e já viu passando esse exercício pro Zancanelli. Vamos lá, monstrão. Eu chamo ele de elevação frontal Charles Glass. A mão aqui bem supinada. Então agora veja só. Ele vai ficar em contração o tempo inteiro. Sobe. Segura. Volta devagar. Sobe. Boa, monstro. Desce um pouco mais, mais, mais. Aí, voltou. Vai entrar ajuda. Desceu, desceu, desceu. Vem comigo. Completa. Quatro. Vem. Duas. Bora. A última. Negativa. Desce, desce. Vem comigo. Vem comigo. Vamos, 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 vamos. Aí. Excelente. Olha só. Veja ali, Pajé. Uma série. Como que já... Não tem relaxamento em momento nenhum. É um exercício especialmente pra parte final de preparação. Pra detalhamento. Muito interessante. O bom desses exercícios também é que ele não precisa de muita carga. É um exercício que não tem como o atleta se machucar, né? Ele tá trabalhando muito em uma região bem específica. Ele não vai conseguir pôr muita carga. É um feixe pequeno. Não vai conseguir levantar uma carga absurda. Se ele estiver fazendo sem roubar. É o mesmo que a gente tá olhando, às vezes, né? Pode pensar assim, nossa, mas parece que a amplitude, que o ângulo é tão reduzido. Mas é isso que acontece com o bodybuilder. Então, às vezes, o pessoal olha. Parece que, nossa, o cara tá preso ao movimento que não aproveita a amplitude. Mas é que o bodybuilder, o bodybuilder, ele aprende a mapear exatamente a faixa. Porque, vamos dizer, que o ombro, ele faz toda uma sinergia de movimento. Então, o bodybuilder é aquele que, então, se ele viu que é aqui, exatamente nesse ângulo do trabalho, que ele vai prender o exercício nesse ângulo. E aí, vocês falam assim, mas e os outros ângulos? Por isso que existem outros exercícios. Exato. Vamos lá. Bora, monstro. E ele não tá mais lançando o peso, né? Isso faz uma diferença. Ele vai chegar lá e fazer uma batalha diferente. Vai entrar ajuda. Bora. Segura. Vem comigo agora. Vem comigo. Vamos. Negativa. Bora. Dá mais três. Vamos. Tira três aí. Vamos. Segura, Marcelo. Duas. Bora, 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 bora. Segurou. A última. Sobe. 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 Aí. Acho que vai merecer uma recarga esse treino. Então, o Marcelo hoje tem dois treinos comigo. E ele tem mais um treino de pose com o pajé. E ainda vai mostrar pra vocês como que é o treino de pose do pajé. É pior que um treino. Sumo, monte. Se cansa muito. O pajé vai deixar ele na condição de ele fazer a pose sem se cansar no palco. Então ele vai sofrendo treino pra não cansar no palco. E do jeito que o Marcelo, se ele não fizer uma recarga hoje, vai uns quatro, cinco quilos embora. O problema é que a única forma de descansar os braços é apoiado assim, porque soltado, solto não fica. Não tem jeito. Não, e quando você treina ombro parece que fizeram duas facas. Nossa. Só de soltar já. Ah, o bom é que não tem cabelo pra lá nada. Não. Bora, Monstrão. Vamos lá. Concentra. Bora. Sozinho. Vai entrar aqui agora. Desceu. Vem comigo. Segurou. Sobe. Bora. Quatro dessas, Marcelo. Vem. Segura. Bora. Duas. Sobe, 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 sobe. E a última. Vem comigo. Aí. Boa. Respira. Pode ir a ver se já tá bom de fecha frontal. Olha, eu não sei o que o treinador dele vai falar. Mas assim, eu penso que a gente fez exercícios que tendem a ter contração pra parte interior. Então existe um flexor de contração que puxa aqui pra cá, certo? Daqui a pouco a gente vai precisar pousar. A gente vai precisar disso aqui tudo aberto. Então será que se a gente fizesse um movimento agora intagônico, fazer um detólio posterior, mais pensando como ele usou esse lado agora, equilibrar essa pressão não ia soltar o topo? Sim. Eu só não vou colocar o posterior hoje, porque amanhã a gente vai ter na dorsal. Ótimo. Daí então eu vou deixar pra fazer o posterior maior com o dorsal pra ele. Mas se a gente tivesse hoje... Aí essa questão aqui, confesso, eu solicitei esse aqui, mas pra soltar o lado contrário. Mas essa mesma soltada, a gente pode soltar uma barra. Se a gente tivesse no pré-palco agora, com certeza a gente teria que dar uma axioma posterior. E o posterior antes tava chamando mais atenção do que o anterior, né? Agora a gente já conseguiu inverter as coisas. Bom, agora a gente vai dar um foco específico em lateral pra ele. Fecho lateral, vamos detonar o fecho lateral. Inclinou, postura, vai. Força sempre no cotovelo, monstro. Controla. Sobe, monstro. Força sempre aqui, no cotovelo. Bora. Vai. Lá em cima, lá em cima. Sobe e segura. Não deixa parar embaixo. Já voltou, já voltou. Cinco, desce. Cotovelo lá em cima. Quatro. Três. Duas. Mais um. Não balança. Parcial. Estende bem o braço e vem. Parcial. Repetições parciais. Bora. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Fica em pé, monstro. Fica em pé. Sai mais umas roubadas aí. Vai. Pode embalar e joga mais algumas. Bora. Subiu. Três movimentos. Duas. E dá mais dois aí. Vamos? E a última, monstro. Aí. Isso aí. Isso aqui fica uma dica boa pra quem treina sozinho e quer buscar aquelas repetições a mais. Então o Marcelo falhou nas repetições completas. Arrancou mais umas parciais. Depois mais algumas roubadas. A roubada é válida. Só não é válida vocês roubarem desde a primeira repetição. Bora, monstro. Vamos lá. Uma coisa bacana que a gente observa é que vocês podem observar os feixes trabalhando durante o exercício. Então eu acho muito importante ter esse feedback visual no momento do treino. porque o atleta ele vai olhando e ele vai percebendo qual, em que momento, que momento da contração que ele consegue fazer aparecer mais um rosto que ele tá procurando. E aí ele começa a demarcar. Então a gente começa a observar assim, o que é muito interessante, por exemplo, o Marcelo é um atleta muito pesado, um atleta muito grande. E quando tá fazendo dieta, muitas vezes o glicogênio muscular, ele fica vazio. Então quando ele chega na academia... 3, 10, 3, 10, vai. A definição... 2, lá em cima. Agora, a hora que ele tá treinando, a definição começa a aparecer. Estende o braço, vai, estende. Então a gente tá vendo a definição, ele aparecendo no momento do treino. Bora. Geralmente, quando a pessoa tem off, é o contrário. Quando a pessoa tá em off, quando a pessoa tá em off, ele treinaria, ele ficaria grande, só que ele esconde aqui no corte. 2, mais um, roubada, vai. Foi. Então ele já está com a pele bem seca, ele já está bem definida. Bora. E agora com o pano muscular... Sobe 3, monstro. Negativa lenta. Mais 2, mais 2. E a última. Aí. Faz a pose lá pra gente, monstro. Agora o fecho frontal, que estava ganhando, já equilibrou tudo, né? Agora o ombro ficou grande e o peito ficou pequeno. Agora amanhã a gente treina peito. Segura a tua negativa. Só no ombro, não joga, não joga. Bora. Isso. Força no cotovelo. Não deixa parar embaixo. Já subiu, não descansa. Isso. Bora. Mais alto. Vamos, Marcelo. Bora. Subiu 4 comigo. 3. Bora. 2. Mais um. Parcial. Parcial, vem. 5 parciais. Estende 5. 4. 3. 2. Lá em cima. Bora. Bora. Sobe. Já sobe. Duas dessas. Mais um. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Rest pause. Tem mais 5. Mais 5. 9 semanas. Vamos lá. Foi. Bora. Bora. Já sobe. Foi. Dois para acabar. E a última. Mostro. Aí. Isso aí. Excelente. Acho que precisa de mais alguma coisa para lateral? Não. Faz a pose para a gente e mostra. Nada. Nem omo. Nada. Para falar a verdade, nada. Agora, depois dessa última série, o lateral não começou a passar um pouquinho de volta frontal? Começou. E aí nós vamos ficar infinitamente assim. Mas esse refinamento, assim, esse olhar final, é muito interessante no pré-palco. Lógico, hoje a ideia era realmente matar frontal e lateral. Mas no pré-palco a gente tem que ter esse feeling aí muito bom. Vamos para fechar. Trapezião lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bom treino de ombro é o que o cara acaba o treino e não consegue levantar a chequeira. É um bom parâmetro para vocês aí. Então, veja, o importante que o meu nosso quarto faz é enquadrar o cara aqui no dorsal. Bom, isso aqui é a coisa mais importante que existe. Aí, logicamente, desce uma linha aqui dentro que a perna está aqui, ó. Então, por isso, ele vai encaixar ela aqui dentro da produção da perna. Então, aqui está o vasto, ó. Essa linha sobe aqui, tem que estar aqui. Só que, tão importante quanto isso, é essa aqui também. O árbitro está contando isso aqui, ó. Essa distância daqui aqui. E tem muita atleta que consegue colocar o dorsal e não tem ombro ou roda o ombro na hora de fazer a pose. Então, ele aqui é interessante porque está encaixadíssimo aqui e encaixadíssimo aqui, ó. Quer ver? Se ele faz exatamente assim, só fica de costas. Olha lá, ó. Então, olha lá. Olha que legal. Aqui, ó. Veja. Está aqui o trapézio. Está aqui o ombro. Tem muito atleta que, ó, faz isso aqui. Solta, ó. Desmonta isso aqui, né? Então, olha a importância da porção, de todas as porções. Cara, está muito legal, hein? É bom, mostro. O encolhimento. Aqui, a gente tem essa máquina, o ground base. A maioria das academias não vão ter, mas a angulação, a técnica vai ser a mesma. Cuidado aqui, olha só. Marcelo está colocando o queixo no peito. O que ele está fazendo? Distanciando a origem da inserção. Então, se ele levanta um pouco a cabeça, Marcelo, se ele faz isso aqui, ó, ele aproxima a origem da inserção, ele vai diminuir a amplitude do movimento. Então, ele deixa a origem fixa e leva a inserção até a origem. Esmaga o máximo que der lá em cima, monstro. Bora, esmaga o máximo que der. Cinco dessa. Lá em cima, lá em cima. Boa. Bora. Mais dois. Mais uma. Um pouquinho mais de subida. Aí. Carga levíssima para o monstro, vamos adicionar peso. Isso aí. Lá em cima, monstrão. Esmaga o máximo que der. Bora. Lá em cima. Aperta, aperta. Vamos. Segura. Desceu. Bora. Aqui, quero trapézio na nuca. Isso. Cinco, dez. Bora. Dois, monstro. E... Boa. Lá em cima. Boa. A na nuca. Vamos. Segura. Segura. Boa. 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 Mais uma, a gente vai tirar peso. Boa. Continua. Boa. Duas. Lá em cima, Marcela. Mais um. Tirou. Continua. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Cinco pra acabar. Um. Mais alto. Bora. Lá em cima. Duas. E. Olha que interessante essa máquina, que ele não rodou o ombro, né? Aham. Você vê assim que é ponto, interessante. Dá pra ver bem certinho aqui, subindo sempre. Não, essa máquina é excelente. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra gente fazer stiff, dá pra gente fazer remada, fazer a funda aqui. Galera que não conhece, como que o nome sempre fez isso aqui? Ground Base. Ground Base. Isso aí, monstro. Treino finalizado. Hoje, sabe que vai ter esse refeed, Gabriel? Você vai pagar? Eu pago pra ele. Eu perdi a aposta aí, eu vou ter que pagar. É interessante que vocês vão ver depois desse vídeo de hoje, o próximo vídeo de treino do Marcelo vai estar aí no canal também. Vocês vão ver ele após o refeed como vai estar. A diferença dele de um dia pro outro. É isso aí, monstro. Treinaço. Obrigado. Galera, obrigado por estarem acompanhando a gente. Fiquem de olho aí no Marcelo. Nove semanas aí pro campeonato mais importante da vida dele. A gente vai estar dando o máximo nessa reta final e a gente quer mostrar tudo pra vocês aí. Então, se você gostou... Curta e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal aí, hein, galera? Valeu. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.